A gente começa o Balanço Geral, como tem sido já há alguns dias, repercutindo as chuvas que atingem a nossa região durante o mês de dezembro. E como tem caído água aqui, o nível do Rio Doce, que abastece o município, preocupa os moradores ribeirinhos e deixa a defesa civil de governador Vladares em alerta. Ivan Duarte e Flávio Mota percorreram alguns bairros que já foram afetados pelas águas e, claro, trouxeram a reportagem aqui para a gente abrir o Balanço Geral. Pode balançar. O Rio Doce amanheceu assim, com correnteza forte e ondas agitadas. De acordo com a Defesa Civil Municipal, o nível do Rio Doce estava em 2,20 metros, medidos pela régua do SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, às 8 horas da manhã desta quinta-feira. No bairro São Tarsísio, um dos primeiros pontos da cidade a ser atingido logo que o rio sai da calha, a água começou a invadir as ruas. Francisco mora bem perto do rio. Ele contou que no início do ano, a casa onde mora foi afetada pelas enchentes. Por isso, sempre que chega o período chuvoso, a preocupação aumenta. Quando ele chega nessa posição que está aí, é a posição de alerta. A previsão da Defesa Civil para esta quinta-feira é que o Rio Doce continue subindo, mas de uma maneira mais lenta. Segundo o coordenador da instituição, em governador Valadares, para que a estimativa seja cumprida, uma chuva em grandes proporções não pode atingir a cabeceira do rio. Valadares está refletindo as chuvas intensas que ocorreram a montante do rio Doce nos últimos três dias. Tanto no Piracicaba, tanto como no Santo Antônio, como no rio Piranga. Então, assim, isso está refletindo desde ontem em Valadares. Então, o rio teve esse aumento exponencial no seu nível. Para o dia de hoje, a gente está trabalhando com o rio subindo mais lentamente. As chuvas deram um pouco de trégua à cabeceira do rio Doce. Até vendo, a gente deve alcançar a medida dos 2,40, no máximo, na régua do SAI, caso não haja mudanças, caso não ocorram chuvas intensas na cabeceira. Para o momento, é essa a nossa previsão. O rio subindo com refluxo nas ruas ribeirinhas, na Baixada do Quiaba e no São Tarsísio. Ainda conforme a defesa civil, para quem mora nos bairros São Tarsísio e São Pedro, e também na Baixa do Quiaba, aqui onde nós estamos, a orientação é de começar a subir os móveis para a parte mais alta da casa. Essas ações podem diminuir o prejuízo, caso haja inundação. Nos bairros ribeirinhos, né, esse, a Baixada do Santa Rita ali, aqui no São Tarsísio, desde ontem, nossos carros de sons estão percorrendo e já orientando a população a tomarem medidas preventivas. Morador do bairro São Pedro há quase 50 anos, o Manuel já presenciou várias enchentes que atingiram o governador Valadares. Por ter passado por essas experiências, ele garante que já consegue fazer a leitura dos sinais de possíveis inundações. A gente olha pelos bueiros, é os bueiros que indicam tudo. Começou a sair água nos bueiros de um lado e do outro, acaba juntando, aí pronto. Se encontrou, pode sair fora, que é enchente mesmo. Lucelena faz parte da população ribeirinha e mora no bairro São Pedro. Ela gastou para reformar a casa, atingida pela enchente no início do ano. Correndo o risco de passar por tudo isso novamente, ela conta que o coração fica apertado. Nós gastamos dinheiro pintando casa, reformando as coisas, agora vem enchente. R$ 1.200,00 agora. Já está preocupada de novo? Eu estou preocupada, porque gasta tinta de novo, gasta tudo de novo, gasta material de novo, tudo de novo. É triste, viu? Muito triste. A gente fica assim, o coração da gente fica até acelerado, preocupado, entendeu? E também vai enchente, vai enchente, vai enchente, vai indo na casa, a gente fica danificado. A gente não sabe a estrutura dessa beirada, como é que é ficado com os tempos. Não tem, eu fico preocupado. A gente fica esperando se passar avisando, mas quando eles avisam, a gente coloca as coisas para cima, no segundo piso. Quem não tem o segundo piso, já sai para a casa de vizinhos, coloca no segundo piso da casa do vizinho, né? Quem mora em áreas de encosta, próxima a ribanceiras ou áreas de risco, também deve ficar atento às orientações da defesa civil. Atualmente, Minas Gerais tem 4.469 pessoas desalojadas e 1.252 pessoas desabrigadas. O Estado registra também oito mortes em decorrência das fortes chuvas. A rivalidade tem duas situações, a área de inundação pelo Rio Doce e as áreas de encosta, né? Dos dois casos, o morador pressentiu o risco, saia imediatamente da sua casa, procure um local seguro, acione a defesa civil através do telefone 193. Nós estamos de plantão 24 horas. O importante é a proteção da vida humana, se autoproteger e acionar o nosso aporte de imediato. A defesa civil é um grande apoio aos moradores ribeirinhos e também os moradores das áreas de encostas, né? É sempre bom ficar atento ao conselho da defesa civil, porque quem está ali trabalhando tem uma ligação, né? Com o Instituto de Meteorologia, tem uma ligação com outras defesas civil de outras cidades, especialmente das regiões de cabeceira do Rio Doce, onde tem um fluxo intenso de chuva nesse período. Então, esse monitoramento que é feito pelo governo do estado, por outras defesas civil de outras cidades, trabalha em comunicação com a defesa civil aqui da nossa região, né? Então, é sempre bom estar atento à informação oficial do SAA e da defesa civil, que tem constantemente permitido o acesso da imprensa, né? Para que possa noticiar esse momento de tormento, de turbulência, por que não? Então, é sempre bom estar atento ao conselho da defesa civil,